Olá a todos, eu sou a Mafalda e ser criança no Natal é muito diferente de ser adolescente no Natal. Quer dizer, havia muita coisa em criança que eu continuei a fazer sendo adolescente, mas eu acho que no geral há bastantes diferenças. E hoje eu estou aqui para vos mostrar, por isso aqui têm ser criança versus ser adolescente no Natal. É Natal! Prendas! Acordem! Mãe, pai! Mãe, pai! Acordem! O Pernatau chegou! Ele chegou! Ele deu as despesas! Ele deu as despesas, vai, tal! Vamos abrir, vamos! São 11 da manhã! Sabe que dia é hoje, Mafalda? Sábado! Sábado! Não, não! Terça, terça, terça! É preciso ser mesmo burra! Levante-se e vista-se para o almoço de Natal! Querido Pai Natal, como me portei bem este ano, quero isto, 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 isto! Queridos pais, a mim já não me engano, eu peço muito este Natal, quero dinheiro, um novo iPhone, um carro e mais dinheiro. Ah, e também quer ser famosa no Musical.ly, quer dizer, agora já não tem esse nome, chama-se Tok Tok, Tik, Tik Tok, isso! O Pai Natal veio! Pai Natal! Ele veio mesmo! Isto é tudo para uma falda! Adoro! Bom dia Boa tarde Olha, tem ali a sua única prenda Abra, abra Devagueirinho para não estragar o embruim Pai Queria surpreendê-la Isto é o nome Meias Obrigada Eu disse que iria surpreendê-la Surpresa Mãe, mãe Sim, uma falda Feliz Natal Fiz-lhe um desenho Ah, está tão giro Esta é a mãe Este é o pai E esta sou eu Gostei muito Obrigada Feliz Natal, mãe Obrigada, uma falda Isto parece a nossa Sim, lembra-se da tostadeira que nós perdemos? Pronto, eu fui comprar uma igual De nada Hoje é dia 11 À manhã volto para mais chocolate A manhã volto para mais chocolate Música 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 Música